Paz do Senhor, amigos, e sou de volta aqui e quero desejar a todos vocês uma semana de muita paz, amor, saúde. Enfim, desejo a todos vocês tudo de melhor que Deus pode nos dar. Na palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 13, nos diz Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amigos, só estamos no início de mais uma semana e tenho fé, acredito, que quem nos levará até o final dela, desta semana, é o nosso poderoso Deus. O Deus que nos purifica e nos guarda de todo o mal, o Deus que nos faz chegar, pois sabemos, assim como Daniel, que só ele é Deus. Uma semana maravilhosa de bênçãos e vitórias para todos. Muito obrigado. Paz.